De acordo com uma sondagem, 48% dos portugueses acha que têm sempre razão e 27% acha que metade das vezes têm razão. Isto é, em 50% dos casos. No entanto, estes 27% afirmam ter 100% de razão quando dizem que os tais 48% que têm sempre razão não têm, nem de longe nem de perto. Os restantes, 25%, não responderam por não terem bem a certeza. E agora, quem é que tem razão? Para escolher um lado é preciso conhecer os dois. Prós e contras, o maior debate da televisão portuguesa. Às segundas-feiras, saia da rotina. Internet RTP1